O cantor Wagner vai participar do Festival Espocrata junto das bandas Simone e Simária, Saia Rodada e Aldaí Playboy. O artista já está na região do Cariri e participou de uma coletiva de imprensa para falar mais detalhes sobre o evento. O artista fala da participação na gravação do DVD do Gustavo Lima e revela com a música que ele vai participar. É muito bom voltar, muito bom encontrar o público, esse convite do Gustavo. Fiquei muito feliz porque ele escolheu uma música histórica do meu repertório, que vem se renovando. Eu já gravei com o Zé Ramalho, já gravei com o Amado e com o Gustavo é uma linguagem diferente e mostrar para o público dele também um pouco da nossa história. Além disso, Wagner fala detalhes sobre sua biografia que foi lançada recentemente. O livro foi muito importante no sentido de que está humanizando um pouco a minha história. Muita gente não sabia de coisas que eu venho fazendo ao longo dos anos. São aventuras mesmo, são coisas que poucos artistas conseguiram fazer. O livro, como eu falei, ele humaniza o artista, ele mostra aspectos da nossa vida, principalmente do nosso trabalho. A parte intrínseca que só pertence mesmo aos bastidores, eu acho que nisso ele está muito bem. As pessoas estão se identificando, estão podendo conhecer um pouco da luta da gente, não é apenas o glamour, mas a luta, os meios disso aí, e tenho recebido uma resposta espetacular. Ele encerra falando sobre os seus 70 anos que serão comemorados em outubro e o público pode esperar. Tem, nós estamos pensando, quer dizer, tem um trabalho praticamente pronto aí com o Zeca Baleiro, com o Renato Teixeira, com o Moacir Luz. Então eu venho aí com o Caio, que fez o famoso Coração Alado, nós estamos inaugurando uma parceria. Então eu estou bem motivado para que esse ano já está no meio do ano, para que até o meu aniversário a gente possa trazer um trabalho novo. O público pede muito, cobra muito, as gravadoras acabaram, os dirigentes não entendem de música, mais ainda, eles são catálogos. E a gente tem que fazer com que esse mercado, ele aqueça, são os artistas que têm que fazer isso e eu estou bem motivado para esse ano fazer um belo disco.